Uma, duas e meia aí, ai meu bem! Tudo bem? Minha gente, hoje eu tô aqui pra um vídeo muito massa que eu vi no canal de Camila Loures, que eu amo o canal de Camila Loures Um beijo Camila, vou deixar aqui o link pra vocês assistirem, se vocês ainda não conhecem E aí eu decidi fazer também, aí o que eu fiz? Eu baixei um aplicativo da roleta coloquei todos os itens de maquiagem e eu vou ter 10 chances pra apertar aqui na roleta e ver o que é que vai dar, e eu vou me maquiando conforme vai dando o resultado na roleta Eu só tenho 10 chances, por exemplo, se eu apertar, der base, aí eu passo a base Se eu apertar pra de novo, der base, de novo eu passo mais uma camada de base, entendeu? Deu pra entender? Pois vamos embora Minha gente, como eu nunca trouxe esse negócio de roleta aqui no canal Vamos bater uma meta de like, porque aí eu vejo se vocês gostam ou não Então se esse vídeo bater 100 mil likes, 100 mil likes, eu faço outro vídeo de roleta E aí vocês vão me dizer se vocês gostam, tá? Então vamos embora Eu vou colocar aqui pra gravar a tela do meu celular Vou girar a roleta Pó compacto Vamos começar O meu pó compacto que eu uso é pó translúcido Vou pegar o pó, menino, e vou tocar o pó na minha cara E só de pensar que antigamente eu só passava pó, eu não passava mais nada Fantasma, né? Pronto, passei o pó Vamos para a segunda rodada São 10 rodadas Vamos lá Delimitar a sobrancelha Delimitar a sobrancelha Meu Deus, calma, vamos delimitar a sobrancelha Peguei o corretivo aqui Minha sobrancelha tá branca de tanto pó Ó, vou delimitar em cima também Mas ó, delimitei embaixo, delimitei em cima Agora eu vou delimitar o outro olho A outra sobrancelha Sobrancelhas delimitadas Com sucesso Vamos para a terceira rodada Batom nude Batom nude Eu tô achando que essa maquiagem O resultado final assim vai ser Maquiagem pra ir pra festa Na real eu peguei um batom marrom Não peguei um batom nude Eu adoro esse tom de batom Sei que ele é muito escuro Finge que o batom é nude E pronto Vamos embora Quarta rodada Vamos lá Delineador Delineador Ai, eu tô nervosa Vou fazer um delineado de gatinha Porque ninguém é um abrigado, né? Vamos lá Esse delineador tá meio aguado Eita, que delineado feio da gota Tão ficando bonita Tão ficando bonita Quinta rodada Pó compacto Pó compacto novamente, meu Deus Vamos embora Passei pó compacto Vamos de novo Preenchei a sobrancelha Agora eu vi vantagem, menino Vamos preencher essa sobrancelha Graças a Deus E aí, como eu já delimitei Eu só vou pintar por dentro do que eu fiz aqui, ó Não sei se vai dar certo, mas Eu acho que vai dar, ó Ficou bom Vamos fazer o outro agora Preenchi minha sobrancelha Estou cada vez ficando mais bonita, entendeu? Vamos para a sétima rodada Vamos para a sétima rodada dessa roleta Batom vermelho em cima do batom nude Tá vendo? Eu não tenho sorte no jogo Não tenho Mas vamos continuar Estou passando aqui por cima Bom, gente, me dê sorte aí pra passar um contorno, pelo menos Porque eu quero tanto passar um blush, um contorno Glitter Glitter, minha gente Glitter Vou pegar aqui, ó O fixador de glitter E vou passar aqui Aqui no comecinho Vamos ver se vai prestar Vou pegar aqui o glitter Tome E olha Ah, não molesta Eu tô vendo tudo brilhando Ei, mas esse glitter é bonito, viu? Vamos embora Nono na rodada Vamos lá Contorno Contorno Ai, que maravilha Vamos embora agora Sim, dá uma carinha de saúde Vou passar aqui como um blush também Já pra aproveitar, né, minha gente? Minha testa Contorninho E ó, brigando Meu queijinho Ai, gente Agora eu tô gostando, ó Vamos para a última rodada Vamos ver o que é que vai dar Espero que não dê base Espero que não dê base Espero que não dê base Deu base Ai, meu Deus Deu base Deu base Agora a gente passa a base Por cima do contorno Vamos embora Gente Eu não tenho sorte Não tenho Sorte no jogo é uma coisa que não é comigo, viu? Porque agora virou uma lama, tá entendendo? Uma lama por quê? Porque eu tava com pó por baixo Um pó, um contorno Mas é isso aí E é isso, minha gente É assim que acaba o vídeo Essas foram as dez rodadas da roleta Que me fizeram ficar assim Bela e linda desse jeito, entendeu? Eu já percebi que sorte no jogo eu acordo com o tempo Olha, minha gente Azar no jogo Sorte no amor Azar no jogo Então assim Tá de boa, né? Mas é isso Se você gostou do vídeo Clique em gostei Para a minha agenda divulgação Se inscreve aqui embaixo Se vocês baterem 100 mil likes Eu faço outro vídeo De rolê de maquiagem Desafio da maquiagem E aí eu não faço com dez rodadas não Eu faço com menos Tá bom? Um beijo, gente Vai lá pro Instagram Se você não me segue no Instagram Arroba Laura Cebrito E é isso Beijo, tchau Tchau Tô linda, maravilhosa Tchau 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 Tchau